Estamos de volta com o Vale Urgente nesta terça-feira e eu preciso falar de uma grande solução que eu tenho para quem quer sair das filas do SUS, para quem precisa passar com exames médicos, com excelência e o melhor, pagar um preço justo que cabe no seu orçamento. Eu falo da Clínica Médica Consulta do Povo que chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida trazendo grandes especialistas para atender você e sua família, além de fazer seus exames e vacinas em um só lugar. A Consulta do Povo tem equipamentos de última geração, tem ultrassom, tem raio-x digital, faz ecocardiograma e faz todos os exames laboratoriais. Então, não perca seu tempo, faça agora mesmo o seu agendamento. Tem o site consultadopovo.com.br, tem o telefone 3904-9060 e atenção, você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato, sem espera, principalmente para clínico geral e pediatra. Não fique fora dessa. Nessa, eu confio. A gente recebeu aqui algumas reclamações por e-mail, por rede social, tem gente que veio aqui na Mário Galvão, aqui na sede da Band, como o seu Celso da Silva. Olá, seu Celso! Boa tarde, seu Celso! Ele disse que quando vai lá no Provisão, Provisão, hospital na Zona Sul de São José dos Campos, especialista em oftalmologia, ele vai lá buscar os dois colírios que ele precisa. O pessoal fala para ele assim, é preciso voltar no fim do mês, os remédios estão em falta. Aí ele vai lá no fim do mês, vai lá de novo. Ah, boa tarde, queria ver os dois colírios que eu uso, preciso usar e tal. Aí ele fala assim, agora a receita já prescreveu. Foram, no mínimo, três vezes ele em busca do colírio. Será que eu vou ter que dar um óculos escuro para o seu Celso? Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Mas não é bem verdade. Ah, não é possível. A gente aprendeu com o Raul, que quem não tem colírio, usa óculos escuros. Ah, não é? Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Mas o óculos escuro não resolve o problema da visão dele, né? Esse é que é o problema. A gente foi atrás do Provisão, que informou por nota que as demandas sobre os colírios estão sendo organizadas para o período de 30 de abril, ou seja, tem mais aí, quase 10 dias. Há 15 de mais, pouco mais de 10 dias, né? Então vai ser só na primeira quinzena do mês que vem, viu, seu Celso? E todo o pessoal aí que precisa de colírio do Provisão. Nesse período, os pacientes vão ser convocados para uma nova avaliação, para a retirada dos colírios. Eugênio, esses colírios, eles já retiravam normalmente, de repente acabou, é isso? Isso mesmo, Nicola. Eles retiravam esse colírio com essa receita, normalmente, e agora eles começaram a rarear, até pararam. Não, essa história do seu Celso é, eu vim buscar o colírio, é só no fim do mês. Ele chega lá no fim do mês, agora a sua receita para escrever, tem que fazer outra consulta, pegadinha do balado! E não foi só ele não, viu, Nicolini? Outros pacientes passaram por isso, a gente recebeu várias reclamações iguais. Se não tem colírio, faz o quê, Pedro Mariano? Mas nesse caso, os óculos escuros não resolvem o problema, então a gente espera que esse problema realmente seja resolvido, para acabar com essa situação, que realmente assusta, as pessoas precisam. E há problemas que podem piorar e até perder a visão, que o Provisão consiga resolver rapidamente esse problema. Até porque eu conheço o pessoal do Provisão, é um hospital sério, bacana, então a gente torce para que se resolva o mais rápido possível. Vamos lá, homem de 27 anos é baleado depois de uma discussão nessa madrugada, foi em Ubatuba, Alô, Litoral Norte! Gente, a gente falou com a Polícia Civil e disse que a vítima estava com uma namorada, numa das ruas do bairro, como é que é o nome do bairro? Biqueirinha. É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá bom, perguntei se não tá errado aqui, né? Biqueirinha. Aí veio o engraçadinho e mexeu com a moça. O namorado, que não tem sangue de barata nem nada, foi lá levar uma satisfação que acabou. Que negócio é esse, meu amigo? Vai mexer com a minha... Ah, moça, está acompanhada. Tomou um tiro na barriga. É um absurdo. É um absurdo. Estão matando, atirando, por qualquer coisa. Não que a namorada dele seja qualquer coisa, não é isso. Mas você acha que é motivo de... Primeiro que o rapaz do namorado foi tomar satisfação, ele tinha razão. Que é você em casa? Alguém mexe com a tua mulher? Você vai ficar olhando e falar assim, que legal? Mas o cara tava maquinado, disparou e fugiu. A vítima foi socorrida para o pronto-socorro municipal lá de Ubatuba e, graças a Deus, não há risco de morrer. O caso tá sendo investigado pela polícia civil. Agora, absurdo, né? Absurdo. A discussão... Acaba em tiro. Infelizmente, depois que inventaram a pólvora. A pólvora, né? A pólvora, como a gente dizia lá em São Manuel, acabou valente, né? O pessoal resolve. Por isso que esse mundo tá assim, né? Não tem diálogo, não tem conversa, não tem... Me desculpa, não vi que ela estava acompanhada. Me desculpe, não percebi que tal, né? Não tem conversa, mano. Olha que saudade da porfa lá de São Manuel. Isso eu conheço, né, João? Tinha um carreiro e pardinho isso aí. Isso é fino, né? Não vou no ar, né? Sai no fim de semana, canta lá em casa. Que beleza. Olha, vamos continuar aqui, Pedro Mario. Vamos falar sério. São José dos Campos, madrugada de hoje, PM na rua. Aí a PM foi alertada por uma denúncia anônima de que tinham indivíduos desmontando um carro de madrugada. Treta, né? Lá no pousada do Vale. Tava desmontando, tirando a peça do carro, colocando no outro carro. O Baep chegou lá, o policial... Abordaram o veículo suspeito. Dentro deles, dois jovens. Um de 19 e o outro de apenas 17 anos. Ah, não deu outra, né? Junto com os garotos, tinham lá um estepe que não era do carro, um módulo de som. Aí falaram assim, o que esse volante de X está fazendo no carro Y, não é? Eles confessaram. Foi de uma conversinha com o pessoal do Baep. Dizem que eles tinham retirado os itens de um carro que tinha sido furtado. Levaram a polícia até onde esse veículo estava. E aí os policiais verificaram no sistema e constataram que havia queixa de furto com relação a esse carro que estava sendo desmanchado. Tá aí, ó. E não é só isso, não, hein? Durante a ocorrência, a polícia foi informada de que o carro que eles estavam também tinha sido furtado. Não é? Com a justiça não se brinca. Aí chamaram a capivara, puxaram a placa. Um carro era roubado, estava sendo desmanchado. Eles roubaram o outro para levar as pés do desmanchado. Aí, ó. Tá aí, ó. Uma van, né? Uma van e um... Esse Chevroletzinho é velho também, hein? Os caras pé de China, hein, meu irmão? Coisa de louco, hein? Bom, o maior foi recolhido, o menor, claro, sempre ficou à disposição da justiça. Que varja, hein? Ô, João Marques dos Santos, me chama em intervalo comercial, então, que eu volto já. Não sai daí.